Prontinho. Então, vamos lá. Então, vamos recuperar o que a gente começou a discutir na aula passada. E hoje vamos continuar com a discussão dessas integrais e vamos também ver alguns teoremas importantes. Então, o último tipo de integral que pode ser aplicado a campos vetoriais, que aqui está denotado... Opa, sim, pode falar. Desculpa, te interrompi. Eu tenho uma dúvida da aula passada. Você acha melhor tirar no final da aula? Pode falar, pode falar. A minha dúvida é sobre integral de linha. Sim. Se eu tenho uma função que possui, por exemplo, o x, o y ou o z no denominador, por exemplo, 1 sobre x ao cubo, quando eu vou parametrizar a minha linha, eu obtenho um zero, por exemplo, no x. Quando eu faço f desse r, né? Ou é que você usa uma letra diferente? Eu uso r, tá? Quando eu parametrizo. O que eu faço se dá um zero ali embaixo? Então, se tem zero, em princípio, aquela integral não é bem definida. Agora, tem casos, por exemplo, no caso de circuitos de curvas fechadas, nos quais, às vezes, o que acontece é que a contribuição do outro pedaço da curva cancela exatamente aquela contribuição divergente. Ok? Isso aqui é... Então, o que acontece é que também, por exemplo, pegue um campo conservativo. Conservativo no sentido de fisica 1, ok? Você pode tomar qualquer circuito também que passa para aqueles pontos para os quais o campo não é bem definido. No seu caso, no qual eu tenho 1 sobre x, aí o campo não seria bem definido na origem, ok? Só que se você tenta calcular, por exemplo, no caso do campo gravitacional, do campo eletrostático, um circuito que passa pela origem com aquele campo, a contribuição divergente vai se cancelar, ok? Talvez sua dúvida seja gerada por um dos exercícios na lista. Sim, sim, sim. Sobre aquela integradinha no triângulo. Isso. Então, tenta ver que... Deixa denotado... Você pode fazer a coisa seguinte. Faça a integral até um epsilon pequeno, sem chegar até o ponto zero. E faça a mesma coisa em todas as direções. Todas vezes que você está indo perto de zero, faça a integral que não chega até zero, ok? E deixe explícito esse epsilon. Na conta total, você deveria ver que esse epsilon se cancela. Se não se cancela, me manda uma mensagem ou tente falar com os monitores que a gente vai resolver. Tá bom, então. Obrigado. Tem mais alguma dúvida, gente? Opa, pode falar. Na aula passada, o senhor me pediu para lembrar você dessa aula. Na aula passada, de quando a gente faz os produtos escalar ou a gente faz o gradiente de um vetor que resulta uma matriz. Vou comentar no final da aula sobre isso. Obrigado por lembrar. Tudo bem. Beleza. Ok. Então, vamos voltar aos nossos integrais de superfície. Então, aqui nessa fórmula, F é o campo vetorial. Então, na verdade, esse F é uma função do ponto. E o que a gente faz no cálculo desse integral de superfície é simplesmente pegar o produto escalar entre o nosso campo vetorial e o elemento infinitesimal de superfície. Esse campo escalar, você tem que calcular na superfície mesmo. Ok? Então, você tem que adaptar esse R aqui para satisfazer a equação da superfície. Mais para frente, vamos ver um exemplo concreto. Simples, mas concreto do que eu quero dizer aqui. E depois, você tem que integrar sobre todos os elementos infinitesimais que compõem a superfície fina. Ok? Agora, a gente viu também que, em coordenadas cartesianas, esse elemento de superfície é simplesmente o produto de dxdy, dxdz, dependendo da direção. Por outro lado, nas outras coordenadas que a gente viu, por exemplo, cilíndricas esféricas, o ds pega esses valores aqui. Ok? Então, vocês veem que a expressão é um pouco mais complicada. Aqui, esqueci de pôr o versor da aula. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, e vamos começar a ser a aula, é uma técnica geral, dadas algumas coordenadas, como é que eu posso calcular esse elemento infinitesimal de área. Com o vetor. Ok? Então, a gente vai também obter a parte, a informação vetorial que está dentro aqui. Então, para ver, para fazer isso, o que a gente vai fazer é, primeiro vamos voltar e vamos escrever de uma forma esperta a área num plano, e aí depois vamos generalizar o caso de uma superfície qualquer no espaço. Ok? Então, vamos ver como é que eu posso calcular a área no plano. Como é que eu posso identificar uma área num plano? Vamos considerar o caso mais simples, ok? O caso de um paralelo. Então, eu tenho dois vetores, que eu vou chamar de vetor A e de vetor B. Eu quero calcular a área do paralelograma identificado por esses dois vetores. Então, eu quero calcular essa área aqui. Ok? Por que eu não vou me preocupar com áreas mais gerais? Porque depois eu vou fazer tudo em nível infinitesimal. Em nível infinitesimal, eu posso sempre escrever meus elementos de área como uma área de um pequeno paralelograma cujos lados são infinitesimais. Ok? Então, isso é o caso mais geral que a gente vai ter que entender. Então, como é que eu calculo essa área? Bom, isso aqui é fácil, né? Porque uma vez que eu reparo que isso aqui é um paralelograma, a única coisa que eu tenho que identificar é quanto vale a projeção de A nessa direção ortogonal a B. Eu sei que a área desse paralelograma aqui é igual ao módulo de B que multiplica essa altura aqui. Só que essa altura aqui, como é que eu posso calcular? Bom, essa altura aqui, eu vou, digamos que isso aqui é o ângulo alfa, eu vou simplesmente pegar o módulo de A e vou projetar a direção vertical. Então, isso aqui é um coseno de alfa. Ok? E agora eu faço, observo a coisa seguinte. Este alfa aqui, eu posso sempre escrever como π sobre 2 menos este ângulo aqui, que é ângulo identificado pelos dois vetores. Ok? E agora vamos ver onde é que essa observação nos vai levar. Então, essa fórmula aqui fica módulo de A, módulo de B, o coseno de π dividido por 2 menos este ângulo, que é o ângulo identificado, o ângulo que está entre os dois vetores, que eu vou chamar de β. Ok? Então, aqui é β. E agora eu uso o fato que o coseno de π dividido por 2 menos β é igual ao seno de β. Então, esse negócio aqui, agora fica módulo de A, módulo de B, seno de β. Então, olha o que está acontecendo. A gente está descobrindo que a área desse paralelograma no plano é igual ao produto dos módulos, dos dois vetores que estão identificando os dois lados, multiplicado pelo seno do ângulo que está entre os dois vetores. Mas isso, essa fórmula aqui, corresponde exatamente ao módulo do produto vetor entre A e B. Ok? Então, isso aqui, nada mais e nada menos é do que o módulo do produto vetor entre A e B. O que acontece se eu agora elimino esse módulo? Bom, se eu elimino esse módulo, o que eu vou obter é um vetor ortogonal ao plano, então, ortogonal à superfície, cujo módulo é exatamente a área da superfície que eu quero calcular. Então, isso, nós estamos dizendo que, neste caso muito simples de um paralelograma no plano, o vetor que eu identificaria com essa superfície, deixa eu chamar isso aqui de S, porque, por enquanto, é tudo finito, não estou fazendo nada infinitesimal, este vetor aqui seria nada mais e nada menos do que o produto vetor entre A e B. Ok? Agora, neste caso aqui, eu não tenho que me preocupar se a superfície é aberta ou fechada, isso é claramente aberta, ok? Não está fechando. Então, não interessa o sentido, posso pôr um mais ou menos aqui, tanto faz, ok? Então, eu posso pegar essa ordem, ou a ordem invertida, mas o que é importante é que, simplesmente fazendo essa pequena dedução, eu acabei de mostrar para vocês como é que eu posso identificar, de forma quase unívoca, onde eu quase significa menos de um sinal, o vetor associado com essa superfície do paralelograma, e isso vai ser identificado, simplesmente, como o protovetor dos vetores que identificam os dois lados, ok? E agora a gente vai usar essa informação para calcular esse elemento infinitesimal para coordenadas qualquer, tá bom? Então, vamos ver como é que eu posso impostar esse cálculo. Então, vamos considerar uma superfície, por enquanto, vamos esquentar com um caso simples. uma superfície que é identificada da forma seguinte, é x, y, e aqui eu vou ter uma coordenada z, que vai ser função de x e y. Ou seja, eu estou dizendo, eu tenho o meu plano, e aqui eu tenho z, e essa superfície é uma superfície aqui, que tem alguma forma esquisita, ok? Então, cada ponto aqui é identificado, fazendo a projeção para baixo, então, tem um x e um y, ok? E agora eu quero tentar usar essa informação para calcular o elemento infinitesimal diária em torno de um certo ponto, ok? Bem, então, como é que eu posso fazer? Bom, olha, vamos pensar, infinitesimalmente, se eu conseguisse achar dois vetorzinhos infinitesimais que vão identificar os dois lados dessa superfície, tangentes à superfície, eu estou exatamente nessa situação aqui. Eu posso identificar um paralelograma, infinitesimal, neste caso, e este paralelograma é um paralelograma que é tangente à minha superfície. Então, localmente, está me dizendo quanto vale a área daquele pedacinho infinitesimal de superfície que eu estou considerando, ok? Então, agora o problema que a gente tem é como é que, dado esse problema aqui, essa situação, eu posso achar dois vetorzinhos que são tangentes. Então, vamos voltar na primeira aula de cálculo vetorial que a gente viu juntos. Vocês lembram quando a gente falou de curvas, caminhos e como calcular vetores tangentes? Bom, vamos usar aquela informação. A gente sabe que se eu consigo determinar aqui dois caminhos que estão vivendo nessa superfície, possivelmente associado com duas variáveis com duas variáveis independentes, então, por exemplo, nesse caso eu posso dizer que esse caminho aqui eu vou manter x fixo, eu estou variando y, nesse outro caminho aqui eu vou manter y fixo e vou variar x, ok? Então, eu vou fazer uma variação independente dos dois parâmetros, que nesse caso são simplesmente x e x. Se eu consigo fazer isso, se eu consigo escrever a equação dessa curva aqui, eu posso calcular o vetor tangente, é a derivada, como a gente viu. Então, eu sei identificar este vetorzinho aqui e este outro vetorzinho aqui. Os dois são infinitesimais. Dada essa informação, eu vou fazer o produto vetor, eu vou identificar este vetor que vai sair, que é o que eu estou chamando de 10. Tudo bem? Está clara a estratégia que a gente vai tentar acompanhar? Tem alguma dúvida sobre isso? Porque agora a gente vai ver especificamente como fazer isso no caso de uma superfície definida por essa equação aqui. Ah, acho que estou... Ok. E só uma coisa, no do S, que você definiu ali como produto vetorial AB, você não queria deixar ele com norma, né? Com norma 1? Ou... Não, não, não. Não tem obrigação? Não, porque lembra que a propriedade do elemento infinitesimal de área é um vetorzinho que tem como módulo a área infinitesimal calculada naquelas coordenadas. Ah, de fato, verdade, verdade. Certo. Então, eu não preciso normalizar, não, esse vetor. Certo. Certo. Ok. Opa, pode falar. Nessa... Não estou te ouvindo mais. Não, desculpa, eu estava me ligando. Desculpa. Nessa superfície ali, nessa segunda parte que você está fazendo, essas linhas que você vê são caminhos que têm como uma coordenada constante, que não varia. Exatamente. Ou a gente escolhe isso para ser mais fácil? Não, a gente escolhe isso porque eu preciso, de alguma forma, associar dois caminhos a uma situação aqui. Então, como eu tenho duas variáveis independentes, x e y, o que eu vou fazer é dizer, olha, vamos supor que eu vou querer calcular o elemento infinitesimal num certo ponto. Este ponto vai ser identificado por xπ e yπ. Então, um dos dois caminhos, eu vou dizer, olha, eu vou manter xπ constante e vou deixar variar y, desculpa, vou deixar variar x. Então, eu vou obter um caminho no qual x vai ser constante e y está variando. Então, nessa figura, vai ser este daqui que está subindo. e depois, eu vou identificar o segundo caminho porque eu preciso de um segundo vetor tangente. Então, agora eu vou fazer o vice-versa. x eu vou fixar a xp e y eu vou variar. Então, quando eu falo que x vai ser fixado a xp, quero dizer, tanto aqui quanto aqui. Ok? Então, eu estou pegando, imagina uma superfície tridimensional, eu estou fazendo uma sessal, uma intersessal com o plano no qual o x ou o y é constante. Agora, se eu tenho uma superfície e faço uma intersessal do plano, a intersessal é um caminho. É exatamente isso que é preciso para calcular o vetor tangente. Ok? Perfeito. Entendi. Obrigado. Maravilha. Bom, então vamos fazer isso. Vamos tentar aplicar este programa e vamos ver o que é que nos dá. Então, neste caso aqui, da superfície que é definida dessa forma, digamos que isso aqui é o vetor posição de todos os pontos que estão vivendo nesta superfície. Então, o primeiro caminho, que eu vou chamar de caminho 1, eu vou fixar y igual a y do ponto no qual eu quero calcular o meu elemento infinitesimal de superfície. Ok? Então, R, o vetor posição que identifica todos esses pontos aqui é algo que é feito dessa forma seguinte. x, yp, que agora é um número, z de x, yp. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho um vetor que depende apenas de uma variável. Certo? Agora, meu parâmetro, o parâmetro que está parametrizando essa curva é x. Eu dou x para vocês e vocês conseguem calcular de forma unívoca todos os pontos que estão nesse caminho. Esse caminho é um caminho que está vivendo na superfície porque eu estou construindo ele olhando apenas os pontos que estão na superfície. Ok? Só que agora, dado isso, eu sei calcular o vetor tangente porque é simplesmente a derivada desse vetor respeito ao parâmetro. Ok? Então, daqui, eu posso calcular o vetor tangente. Esse vetor tangente é o quê? Vamos chamar de dr em dx. Ok? Então, é o vetor 1, 0, dz em dx. Ok? Tudo bem até aqui? Isso aqui é o primeiro vetor tangente. Vamos também agora fazer... Então, isso aqui é o caminho 1. Vamos agora calcular o caminho 2. Então, o caminho 2, eu vou fazer o vice-versa. Em vez de fixar y, vou fixar x. Então, x agora vai ser xp. Ok? Então, agora, eu tenho um novo R, que é xp, y, z calculado em xp, y. E daqui, eu posso calcular de novo o vetor tangente dessa vez respeito ao parâmetro y. Ok? Agora, x está fixado, o parâmetro vira y. Então, esse novo vetor tangente vai ser 0, porque agora isso é uma constante, 1. E isso aqui fica a derivada parcial de z calculada respeito a y. E isso aqui é o segundo vetor tangente. Ok? Agora, eu tenho que deixar esses dois vetores tangentes infinitesimais. Ok? Porque, lembre-se que a gente não está querendo calcular a área finita associada ao paralelograma qualquer. Eu quero calcular o elemento infinitesimal da superfície. Então, eu tenho que deixar esses dois vetores infinitesimais. Então, como é que eu faço para pegar esses vetores que têm uma norma finita e deixar eles infinitesimais? Bom, o truque que a gente vai usar é pegar esse vetor aqui e multiplicar pelo infinitesimal associado ao parâmetro que está variando. Ok? Então, neste caso aqui, eu vou obter um vetor infinitesimal que eu vou chamar de DL1 que é o seguinte. É, este vetor aqui 1, 0, derivada parcial de Z respeito a X multiplicado pela variação do parâmetro que eu estou variando. Então, é DX. Ok? Este é um vetor que é paralelo ao vetor tangente. é infinitesimal porque agora eu estou colocando a mal aqui esse fator infinitesimal e está me dando o incremento na direção do parâmetro que está variando. Ok? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Neste vetor tangente eu vou construir um segundo vetorzinho tangente infinitesimal que agora vai ter como expressão 0, 1, derivada parcial de Z respeito a Y e agora multiplico por DY. Ok? E prontinho. A gente acabou. Porque fazendo todo esse raciocínio aqui a gente agora fala que DS o elemento infinitesimal de área neste ponto que a gente está considerando o ponto de coordenada XP e YP é simplesmente o produto vetor entre DR1 e DR2. Ok? Ok? então agora vamos ver um exemplo concreto para ver que a gente usando essa prescrição que acabei de mostrar para vocês obtém de verdade os elementos infinitesimais de área de superfície que a gente calculou. Então vamos começar com as coordenadas cilíndricas. Professor Opa! Sim, pode falar. Quando você faz todo esse procedimento não seria análogo de tomar diferencial num ponto do caminho? Absolutamente. Absolutamente. A combinação a soma de DR1 e DR2 é exatamente o diferencial de F. Ótima observação. Obrigado. Bom, vamos ver um exemplo agora. Vamos ver o exemplo das coordenadas cilíndricas. que é então não deu muito trabalho calcular o DS usando o desenho mas se a gente tiver uma prescrição analítica como essa para confirmar nosso resultado ainda melhor. Então coordenadas cilíndricas cilíndricas. Ok? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho agora que escrever para vocês o vetor posição que identifica um ponto no cilindro. Então digamos que esse aqui é meu cilindro digamos que o raio do cilindro eu vou chamar de R sal então os pontos que estão nessa superfície do cilindro são identificados usando a equação seguinte eu tenho R sal coseno de teta R sal seno de teta e a altura Z ok? Estou usando já coordenadas cilíndricas ok? R sal é uma constante porque o raio do cilindro é uma constante então as duas variáveis independentes nessa fórmula são teta e Z e agora eu vou usar exatamente o mesmo raciocito vou calcular o primeiro vetorzinho tangente que é o vetor tangente associado a teta então vou ter que derivar isso aqui respeito a teta isso aqui vai ser menos R seno de teta R coseno de teta zero e depois vou ter que multiplicar por d teta que é agora o incremento infinitesimal do parâmetro que eu estou variando ao longo dessa curva aqui o segundo vetorzinho infinitesimal ao contrário vai ser aquele que eu vou obter variando Z então se eu pego a derivada aqui respeito a Z eu vou ter zero zero um e tudo isso que multiplica de Z ok tudo bem agora uma vez que eu tenho isso eu tenho que tomar o produto vetor entre os dois então vamos ver o que acontece no produto vetor se eu procuro calculo DR1 vetor DR2 isso aqui vai ser o determinante aqui eu vou pôr e X e Y e Z e agora eu vou pôr as coordenadas do primeiro então é menos R seno de teta de teta R coseno de teta de teta zero e o segundo é simples é zero zero ok então o que é que dá esse esse determinante então se eu pego a X a coordenada X eu tenho que multiplicar isso por isso e isso por isso isso aqui é zero então isso aqui vai me dar a coordenada X R resal cosseno de teta de teta ok opa pode falar está faltando um desejo está faltando desculpa está faltando um desejo quase obrigado Z obrigado muito obrigado vamos ver Y Y eu tenho que fazer isso vezes isso menos isso vezes isso então isso aqui vai me dar R professor sim pode falar mas aparece um DZ ali no primeiro acho que o senhor esqueceu aí D teta DZ ok e Z isso vezes isso dá zero isso vezes isso dá zero então eu vou obter DZ zero ok então vamos ver o que eu estou obtendo tenho R resal em comum D teta em comum DZ em comum então isso aqui é R resal D teta DZ e aqui eu vou obter o vetor cosseno de teta seno de teta zero agora se vocês olham as notas de vocês quando a gente deduziu quais eram os versores relacionados às coordenadas cilíndricas vocês vão ver que este vetor versor aqui é o versor ER ok então DZ que é esse objeto aqui é exatamente igual aquela expressão que estava escrita na lousa por aqui quando a gente começou a usar R D teta DZ na direção radial ok agora claramente vocês podem fazer exatamente a mesma coisa no caso de coordenadas cilíndricas ok não vou fazer a conta mas aí vocês vão ver que de novo a gente vai recuperar exatamente aquela expressão que a gente tinha achado então qual é a mensagem que eu quero passar com essa conta a gente tinha deduzido essa expressão olhando a fatiazinha de cilindro e tentando calcular quanto valia o elemento de ar infinitesimal agora no caso de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas ainda dá para desenhar e ainda dá para entender o que está acontecendo mas nem sempre vocês vão usar essas coordenadas ok essas são as coordenadas mais comuns que são mais usadas mas podem existir problemas que vocês querem resolver nos quais as coordenadas vão ter que ser diferentes naqueles casos especialmente nos casos nos quais não é simples entender como é fazer o desenho entender como é que pode ser calculado esse elemento infinitesimal diário esse procedimento funciona então vocês podem aplicar essa prescrição analítica e chegar ao resultado final ok a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que se a superfície é fechada tem que tomar cuidado com essa ordem porque lembre-se que aqui nada está dizendo para a gente que eu tenho que fazer DR1, DR2 ou DR2, DR1 é completamente arbitrário o que eu estou chamando de 1 e 2 naquele caso no caso de superfície fechada vocês têm sempre que escolher o DCzinho que está saindo por convenção da superfície fechada ok maravilha então agora que a gente viu isso vamos também dar um pulinho para frente porque vocês lembram que falando de integrais de volume a gente tinha chegado a escrever fórmulas longas usando desenhos do elemento infinitesimal de volume em coordenadas específicas por exemplo em coordenadas cilíndricas em coordenadas esféricas e assim para frente agora usando uma generalização deste método a gente pode também calcular o elemento infinitesimal de volume então vamos ver como fazer elemento infinitesimal de volume de novo vai ser uma prescrição analítica ok então isso de novo pode ajudar no caso de coordenadas mais complicadas então vamos ver como é que eu posso como é que eu posso definir um elemento infinitesimal de volume então vamos pensar o que a gente fez no caso da superfície a gente partiu do plano ok a gente identificou dois vetores que estavam nos dando um paralelograma associou um vetor área a esse paralelograma e depois a gente repetiu exatamente o mesmo tipo de raciocínio em nível infinitesimal usando a equação da superfície agora a gente vai então a parte inicial vai ser parecida a gente vai pegar R3 o volume de R3 e a gente vai identificar o volume de um paralelograma dessa vez ok então de uma superfície identificada por três vetores em R3 e aí depois a gente vai de novo generalizar o caso infinitesimal ok então vamos começar com o problema seguinte dados três vetores A B e C três vetores qualquer ok claramente não podem ser paralelos um com o outro porque senão não identificam o volume mas evitando esse caso posso pegar três vetores qualquer esses três vetores estão identificando uma região do espaço da forma seguinte tenho aqui vários paralelogramas e quando eu junto todos esses paralelogramas eu estou obtendo um volume ok eu quero calcular esse volume em função dos módulos ou da direção mas em geral desses três vetores ok então a generalização do que a gente viu no caso do plano ao caso do tridimensional então a parte simples que a gente já resolveu é essa área aqui a área de base essa área de base a gente já viu que é um módulo do produto vetor entre A e B os dois vetores que estão identificando esse paralelogramo como é que eu posso calcular o volume agora bom é só multiplicar pela altura desse objeto onde que porém a altura tem que ser dada pela projeção desse vetor aqui na direção vertical então de novo digamos que eu estou considerando esse ângulo aqui eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa o volume vai ser igual a o que? vai ser igual a área da base então módulo do produto vetor entre A e B que multiplica a altura e a altura é o módulo de C que multiplica o cosseno de alfa o fato que aqui aparece um cosseno lembra muito um produto escalar então vamos ver se é verdade que a gente pode escrever esse objeto aqui como um produto escalar de fato é verdade porque olha A vetor B é um vetor que é ortogonal a essa superfície então é um vetor que está bem na vertical nesse desenho aqui e eu aqui estou fazendo a projeção de C na vertical então estou fazendo a projeção de C exatamente na direção identificada pelo produto vetor entre A e B ok? então essa fórmula aqui pode sempre ser interpretada como pega o produto vetor entre A e B e calcula o produto escalar com C ok? esse é um volume o volume é a combinação de um produto vetor com um produto escalar só que é um jeito melhor para escrever essa expressão aqui ok? então vamos vocês lembram aquela expressão em termos do símbolo de Levitívida que a gente tinha escrito para os produtos vetores então vamos usar aquilo e vamos ver que que a gente pode como a gente pode escrever essa equação aqui de uma forma um pouquinho mais simples então esse aqui vai ser uma certa componente digamos a componente I desse vetor multiplicado pela componente I desse produto escalar ok? isso aqui é o produto escalar ok? e agora tenho que escrever quanto vale a componente I desse produto vetor então a componente I desse produto vetor é dada pelo símbolo de Levitívida Epsilon I JK e agora esses dois índices aqui são somados com os índices de A e de B então aqui eu vou pôr AJ B e aqui na frente tem uma soma sobre todos os índices I JK ok? então vamos descrever isso aqui é a soma sobre I JK de Epsilon I JK CI AJ B K por que isso é útil? isso é útil porque se vocês lembram nossa definição do determinante essa fórmula aqui que está escrita aqui essa combinação com a soma de Epsilon e das componências do vetor é igual ao determinante seguinte isso aqui é o determinante de uma matriz cujas colunas são os três vetores então aqui eu tenho o vetor C vetor coluna aqui eu tenho o meu vetor A vetor coluna e aqui eu tenho o meu vetor B se vocês voltam nas aulas iniciais de álgebra linear vocês vão ver que esse determinante escrito usando a nossa nossa fórmula é exatamente esse objeto aqui ok? então o que é que a gente está descobrindo? volume é um determinante ok? é um determinante de uma matriz específica cujas colunas podem ser calculadas usando os três vetores que estão identificando o volume ao qual a gente está interessado ok? e agora o que eu vou fazer é usar essa fórmula aqui para calcular o elemento de volume em coordenadas cilíndricas de novo cilíndricas porque são aquelas que dá para fazer a continha na lousa sem problemas vocês podem fazer a continha com as coordenadas esféricas e vocês vão ver que vai funcionar então eu tenho que achar três vetores que identifiquem um voluminio infinitesimal nas direções independentes das coordenadas cilíndricas então como é que eu vou fazer? eu vou calcular esses vetorzinhos exatamente que nem a gente acabou de calcular eu posso pegar aqueles vetores tangentes aqui não tem superfície não tem caminho ok? mas eu posso de novo calcular aquele diferencial do meu vetor agora eu vou ter três coordenadas independentes porque estou falando de um volume então eu tenho que variar as três variáveis e os três vetorzinhos independentemente vão uma vez que eu coloco eles numa matriz assim e calculo a determinante vão me dar o elemento infinitesimal de volume ok? vamos ver como fazer então no caso das coordenadas cilíndricas vocês lembram vamos lembrar que o vetor posição é R coseno de teta R seno de teta e Z e agora daqui eu tenho que definir três vetores ok? três vetores que naturalmente acompanham a variação de Rzinho de teta e de Z então vou calcular o diferencial então vamos calcular o diferencial desse R de R é o que? então nas três coordenadas isso vai ser DR vetor em DRzinho que multiplica DRzinho mais DR vetor em D teta que multiplica D teta mais DR vetor em DZ que multiplica DZ ok? isso aqui vai ser o que eu vou chamar de primeiro vetorzinho infinitesimal DR1 esse aqui vai ser o segundo DR2 esse aqui claramente vai ser o terceiro DR3 ok? então vamos escrever explicitamente quanto vale DR1 então DR1 é coseno de teta porque estou derivando em relação ao Rzinho seno de teta zero tudo isso multiplicado por DRzinho DR2 é o que? DR2 é menos Rzinho seno de teta Rzinho coseno de teta zero e tudo isso multiplicado por D teta enfim enfim DR3 é zero zero um tudo isso multiplicado por DZ ok? então esses são os três vetores que são naturalmente associados com variações dos parâmetros dos três parâmetros independentes isso aqui na direção Rzinho isso aqui na direção teta e isso aqui na direção e agora para calcular o elemento infinitesimo augiare eu pego esses três aqui e calculo o determinante da matriz que eu vou que estou obtendo colocando essa na primeira coluna essa na segunda coluna essa na terceira coluna isso vai ser coseno de teta DRzinho seno de teta DRzinho zero depois temos menos R seno de teta DR teta R coseno de teta de teta zero enfim deixa eu apagar esses números aqui enfim eu vou ter zero zero DZ ok? e agora se vocês calculam esse determinante vocês vão ter um R quadrado desculpa não pera o que é que eu estou dizendo eu vou eu vou obter um DR de teta de teta ok? claramente tem que ser o produto dos três e agora vamos ver o único elemento que eu tenho que me preocupar de qualquer determinante esse daqui então é este vezes esse então esse é o seno quadrado de teta justo tem um R aqui então esse aqui tem um R menos R seno quadrado de teta então mais seno quadrado de teta Rzinho e ao final o que a gente vai obter é coseno quadrado mais seno quadrado que me dá um sobra o fator Rzinho daqui então é Rzinho DR de teta DZ que é exatamente a fórmula que a gente tinha achado fazendo tudo aquele raciocínio da facia de bolo blá 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 ok então você está ouvindo que não é muito pelo menos na minha opinião não é muito mais trabalhoso fazer esse procedimento analítico do que desenhar direitinho um cilindro e tentar entender como funciona o volume infinitesimal ok bom então isso fecha essa parte então a gente aprendeu como calcular em geral vetorzinhos infinitesimais associados com a superfície e os elementos infinitesimais de volume então tem alguma pergunta sobre essa parte porque agora a gente vai voltar atrás e vamos tentar entender quais são os teoremas importantes dos integrais de superfície professor eu tenho uma dúvida só em relação ao elemento infinitesimal de volume ele tem qual a aplicação maior dele assim na física a integral de volume é uma física básica mesmo onde que a gente usa considera um corpo esférico com uma certa massa com uma certa densidade e essa densidade respeita a simetria esférica então depende do seu dorado e você quer calcular a massa total a massa total de um certo corpo com uma certa densidade é esse integral aqui então se você tem isso aqui ou a carga total você tem que fazer o integral de volume da densidade de carga então integrais de volume isso aparece o tempo inteiro agora a gente vai ver que tem mais integrais de volume que vão aparecer então vai ter inúmeras aplicações desses elementos infinitesimais ok e dependendo da simetria do sistema que você está considerando coordenadas cilíndricas as coordenadas esféricas são aquelas que tipicamente aparecem não as únicas mas são aquelas que tipicamente aparecem não sei se isso respondeu a sua pergunta respondeu sim respondeu obrigado imagino mais alguma questão gente maravilha então vamos agora discutir alguns teoremas extremamente importantes são verdadeiramente importantíssimos que envolvem integrais de superfície ok esses são teoremas que vão aparecer o tempo inteiro em eletromagnetismo em mecânica quântica em teoria quântica de campos então são verdadeiramente problemas teoremas fundamentais os primeiros dois teoremas que a gente vai discutir não vou demonstrar vou simplesmente enunciar são o teorema de Gauss e o teorema de Stokes então teorema de Gauss e teorema de Stokes então o que é que o teorema de Gauss faz ele pega um integral de superfície de um campo então a gente pega essa integral aqui calculada numa certa superfície fechada ok então vou pôr esse símbolo aqui e converte ele num integral de volume do divergente do campo ok esse aqui é o volume delimitado por essa essa superfície aqui então você está pegando um certo volume e o que esse teorema faz o teorema de Gauss é que quando você calcula o fluxo ou seja esse integral de superfície através dessa superfície fechada que identifica o volume do campo vetorial esse resultado desse fluxo você pode também calcular usando um integral de volume então isso é outra aplicação do divergente ok então como as vezes a gente as vezes a maioria das vezes é mais fácil calcular esse integral de volume do escalar do que esse integral de superfície esse é um teorema extremamente poderoso ok o que é que o teorema de Stokes faz agora ele pega um integral de linha de um de um campo vetorial assim então vamos pegar um certo caminho fechado e converte ele num integral de superfície ok onde que essa superfície aqui agora vou dizer para vocês qual é do que aqui agora para fazer o integral de superfície precisa pegar um produto escalar então que produto escalar vou ter que pegar aqui o que vai aparecer é o rotacional do campo vetorial ok essa superfície digamos que isso aqui é o caminho fechado ok lembra-se que isso aqui é fechado então isso aqui é gama essa superfície é a superfície que é identificada pelo caminho fechado ok então teorema de Gauss pega um integral de superfície e converte num integral de volume teorema de Stokes pega um integral de linha e converte num integral de superfície tá bom agora a gente vai ver uma aplicação desses dois teoremas várias aplicações na verdade mas a primeira coisa uma coisa extremamente importante que vocês têm que lembrar é que essa superfície esse volume não são qualquer mas são essa superfície é a superfície que está delimitando esse volume e essa curva tem que ser a curva que delimita essa superfície ok então não fazer as integrais tem que tomar cuidado beleza então agora vamos ver uma aplicação extremamente simples do teorema de Stokes ok depois a gente vai ver vai discutir mais esse teorema de Gauss no caso do campo gravitacional a gente vai voltar no caso do campo gravitacional vamos ver agora uma aplicação do teorema de Stokes ok que é a seguinte a gente já falou algumas vezes e vocês conhecem campos conservativos ok e a gente falou que um dos jeitos para dizer que um campo é conservativo é olhar o integral de linha do campo ao longo de um caminho qualquer fechado e a gente sabe que quando o campo é conservativo essas integrais de linha ao longo de caminhos fechados vão todos ter que ser iguais a zero ok então vamos agora usar nosso teorema de Stokes porque olha essa integral aqui é exatamente aquela que está aparecendo aqui no lado esquerdo então de acordo com o teorema de Stokes esse objeto aqui que é igual a zero também tem que ser igual à integral de superfície do rotacional do campo do campo vetorial F calculado ao longo da superfície que é identificado por esse campo mas então como para campos conservativos todas as integrais de linha em caminhos fechados são iguais a zero também a gente pode dizer que todos os fluxos dos rotacionais desses campos vetoriais conservativos através de superfícies abertas tem que ser igual a zero como é que eu posso garantir isso como esse resultado é válido independentemente do caminho que eu pego qualquer caminho fechado serve e para todos os caminhos fechados o resultado desse integral vai ter que ser zero isso significa que aqui a superfície pode ser arbitrária porque qualquer caminho fechado corresponde a qualquer superfície então esse integral tem que ser zero independentemente da superfície que eu estou olhando mas para ter uma integral que é zero independentemente da região na qual eu estou integrando o único jeito possível é que o integrando seja igual a zero então a gente conclui que campos conservativos são aqueles para os quais o rotacional é igual a zero ok então essa é a verdadeira formulação matemática de um campo conservativo se eu falo para vocês olha vocês estão trabalhando com o campo f cujo rotacional é identicamente nulo em todo o espaço vocês já podem dizer ah olha esse campo é conservativo e valem todas as propriedades dos campos conservativos integral de linha longo de linha de caminhos fechados de zero existe um potencial e assim para frente ok então vocês veem que ao vendo que ao final esse teorema de Gauss de Stokes agora a gente vai ver o teorema de Gauss pelo menos esse teorema de Stokes que parece muito abstrato porque ele está conectando uma integral de linha ao longo de caminhos fechados com o fluxo do rotacional do campo a gente não tem uma intuição muito boa do que é o rotacional de um campo mas ao final tem uma aplicação que é muito bacana porque nos permite dizer usando três símbolos quando um campo é conservativo ok agora antes de passar a discussão do teorema de Gauss eu vou discutir mais um teorema ok que geralmente não é muito discutido que é o teorema de Helmholtz que porém é um teorema fundamental ok porque motiva muita parte do que a gente faz especialmente no eletromagnetismo que vocês vão para aqueles de vocês que já viram já sabem aqueles os outros vão ver no começo do ano que vem que ao final o que a gente faz no eletromagnetismo é insistir em determinar expressões para o divergente e o rotacional do campo elétrico e do campo magnético as equações de Maxwell são simplesmente equações que nos falam como calcular o divergente e o rotacional do campo elétrico e do campo magnético então por que a gente insiste em dar essa informação o por que é dado pelo teorema de Helmholtz agora vou enunciar para vocês o teorema de Helmholtz para vocês apreciarem porque a gente se dá todo o trabalho de determinar divergente e rotacional de campos vetoriais então o que o teorema de Helmholtz fala é a coisa seguinte então um campo vetorial F é completamente determinado ou seja se calcular ele de forma univoca dando o divergente GF e o rotacional GF num certo volume mais a componente ortogonal do campo na superfície que delimita o volume ok ou seja se eu dou para vocês como o divergente rotacional se comporta dentro do volume no qual estou interessado o campo e falo para vocês essa condição de borda ou seja quanto tem que valer o campo na borda essas informações determinam de forma univoca o campo vetorial só para ter uma ideia pense no caso do campo gravitacional o caso da borda nesse caso é extremamente simples porque a gente pode dizer que no infinito espacial quando a gente vai considerar uma esfera que engloba o espaço inteiro o campo gravitacional tem que ser igual a zero isso já é uma condição de borda então dado essa condição que o campo se anula no infinito se eu forneço para vocês o divergente e o rotacional desse campo o campo é determinado de forma univo então deixa eu escrever para vocês as equações que nos permitem escrever f em termos dessa quantidade dessa quantidade dessa quantidade aqui de novo não vou demonstrar como chegar nessas expressões mas aí acho que nos cursos de eletromagnetismo numa certa altura da vida vocês vão ver ok então professor opa sim eu tenho uma dúvida mas acho que o Gabriel falou primeiro pode falar Gabriel oi eu perguntei se aquele aquele símbolo ali que você escreveu o f perpendicular quer dizer que é o campo vetorial na borda da coisa que a gente está estudando isso aqui é o volume no qual a gente está interessado esse f perpendicular é a componente do campo que é perpendicular à superfície ponto por ponto ok então não preciso dar a componente paralela só a componente ortogonal conta ok ok agora vai ficar claro da fórmula que eu vou escrever tá acho que tinha mais uma pergunta talvez na verdade era a mesma coisa mais ou menos mas eu vou esperar o exemplo tá então vou escrever as fórmulas aí vocês me falam se dá pra entender então como é que eu posso escrever este este campo vetorial f então a expressão é a seguinte f é igual menos o divergente de um certo campo escalar que eu vou chamar de psi mais o rotacional de um certo campo vetorial que eu vou chamar de t onde esse psi e t são calculados da forma seguinte então psi é 1 dividido por 4pi a integral em d3xb isso aqui é uma integral de volume ok do divergente do campo vetorial f dividido calculado em x linha dividido por o módulo de x menos x linha digamos que esse campo escalar vai ser calculado no ponto x ok o campo vetorial também vai ser calculado no ponto x e aqui tem um segundo pedaço que é menos 1 dividido de 4p a integral de superfície ok na superfície isso aqui é no volume no qual eu estou calculando do meu campo isso aqui é na borda do volume do campo vetorial ok como é que é que eu dividi isso então vamos chamar isso aqui de linha calculado em x linha dividido pelo módulo de x menos x linha ok então olha o que está acontecendo para calcular a contribuição desse potencial escalar no volume eu tenho que saber apenas o divergente do campo ok então o que está acontecendo aqui dentro é determinado completamente pelo divergente do campo a menos de um termo que está vivendo na superfície que depende do produto escalar entre o campo calculado na superfície e o elemento infinitesimal de área como o elemento infinitesimal de área é sempre ortogonal da superfície o que está contando aqui é só essa componente perpendicular ok a componente paralela de f à superfície morre nesse produto escalar ok então por isso que aqui eu escrevi que é só a componente perpendicular na superfície que importa a componente paralela não interessa então esse é o pessoal do campo escalar vamos agora ver esse campo vetorial esse campo vetorial vai ser 1 dividido por 4p a integral de novo de volume do rotacional dessa vez do campo vetorial calculado em x linha dividido pelo módulo de x menos x linha menos 1 dividido 4p a integral na borda do volume ds linha escalar f de x linha dividido x menos x linha deixa eu ver se esqueci algum fator não tá esse daqui ok então esse campo vetorial cujo rotacional é igual é uma das componentes que contribui a f é a integral de volume do rotacional dessa vez então de novo o rotacional tá dando o que tá acontecendo aqui dentro e aqui o que tá aparecendo é simplesmente a componente ortogonal de s ok espera aí o que eu tô fazendo acho que eu acho que escrevi uma idiotice aqui esse termo aqui tem que estar errado porque isso aqui é um escalar isso aqui é um vetor isso aqui é um escalar agora nas minhas notas claramente não tá escrito isso daqui eu esqueci como é então vamos deixar aberto esse pedacinho aqui ok no começo da próxima aula vou dizer pra vocês qual é a expressão correta me perdoem mas agora não consigo lembrar não lembro se é integral de volume de f perpendicular ou como é que eu tenho o vetor ok mas professor ali na de cima no intervalo de integração é um é um delv sim esse delv é volume infinitesimal não del em geral quer dizer que é a superfície que delimita o volume ah sim justo é um símbolo que geralmente você vê associado com as bordas do que você está considerando não tem nada a ver com derivadas tranquilo bom professor opa pode falar isso daí vale pra qualquer campo isso aqui vale pra qualquer campo ah qualquer campo olha vamos ver um resultado interessante se o campo for conservativo este termo aqui é igual a zero porque a gente viu que o rotacional dele é igual a zero então esse t se reduz a este objeto aqui ok eu tenho acho que aqui tem um gradiente gente acho que é isso que está faltando mas vou conferir ok aqui eu acho que tem um gradiente esse t uma vez que eu calculo o rotacional esse termo morre ok e o campo significa que não tem contribuição que vem desse rotacional é simplesmente menos o gradiente de um campo escalar que é o que a gente sabe que acontece para campos conservativos meu Deus né vice-versa se esse divergente é zero então se você está a menos de um termo de superfície está matando esse termo aqui o campo pode ser determinado a menos de termo de superfície completamente pelo rotacional desse campo aqui então esse campo aqui é chamado de campo de potencial escalar esse campo aqui é chamado de potencial vetor ok o campo elétrico o campo gravitacional são eletrostático ok são campos conservativos então são determinados completamente em termos de um gradiente de um campo escalar o campo magnético ao contrário tem divergente igual a zero ok isso é relacionado com a ausência de monopólios magnéticos talvez vocês ouvirem então não há contribuição desse gradiente mas é simplesmente um potencial vetor que está determinando completamente o campo magnético ok campo eletromagnético na situação dinâmica é um pouquinho mais complicado mas no caso estático isso é o que acontece tudo bem então quando em física 3 física 4 eletromagnetismo e assim para frente a gente insiste tanto em dar para vocês o divergente rotacional do campo elétrico e magnético é por isso a razão porque uma vez que vocês conhecem esses dois objetos a menos de uma condição de borda vocês conseguem reconstruir completamente o campo do qual você está falando ok então esse teorema de Helmers é extremamente poderoso por isso é um pouco infeliz que geralmente nas aulas de física 3 vocês veem o teorema de Gauss o teorema de Stokes mas ninguém fala do teorema de Helmers mas vale a pena porque é isso que está motivando isso que está motivando a gente a escrever as equações de Maxwell apenas em termos dessas duas quantidades ok professor sim faz um tempo que eu vi isso eu posso falar errado é só uma pergunta que me veio à cabeça se eu não me engano quando a gente vai mexer em eletrodinâmica com o campo elétrico ele aparece de vez ele aparece com uma componente que é do é o produto vetorial do campo daquele potencial vetorial certo? sim isso vem no teorema de Helmholtz ou não? é só uma coincidência? isso vem porque no caso dinâmico quando você tem campos elétricos e magnéticos que variam no tempo o campo elétrico não é mais conservativo então ele pode ter as duas contribuições no caso estático ao contrário essa contribuição morre e sobrevive só essa então há 20 pontos que é o de Helmholtz ok obrigado imagina muito bem então agora que a gente viu esse teorema extremamente poderoso sim pode falar os operadores não são as variáveis linha? seria o nabla linha? sim 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 absolutamente perdão nabla linha e nabla linha tudo isso é derivada a respeito a variável na qual vocês estão integrados então linha aqui e linha aqui obrigado eu queria só esclarecer mais uma dúvida professor quando também de eletromagnetismo o colega puxou a bola quando a gente fala por exemplo da equação de Poisson para o potencial elétrico por exemplo geralmente se usa o teorema de Helmholtz para resolver e a solução a gente tem lá as condições tal a solução é única o que eu queria perguntar é que assim o teorema de Helmholtz ele fala sobre as condições no divergente e no rotacional e aí a gente usa ele para resolver a equação de Poisson porque na verdade a equação de Poisson que tem lá o Laplaciano na verdade essas duas informações sobre o divergente e o rotacional já estão embutidas ali dentro sim porque para chegar na equação de Poisson você tem que usar as duas equações exatamente ah perfeito então aquela equação de Poisson já está carregando a informação tanto do divergente quanto do rotacional ah perfeito beleza beleza obrigado imagina muito bem então agora eu queria mostrar para vocês duas coisas antes do final dessa aula então primeiro é como calcular gradiente divergente e rotacional nas coordenadas corvidinhas ok eu já insisti algumas vezes que não é a expressão de gradiente do operador NAB em coordenadas cartesianas e trivial nas outras coordenadas não é tão trivial ok então eu vou gastar uns 15 minutinhos para mostrar para vocês como mudar como escrever NAB em outras coordenadas ok e depois eu queria discutir um pouquinho mais em detalhe o caso do campo gravitacional então vamos voltar àquele exemplo que a gente já tinha visto e vamos ver algumas aplicações práticas lembra que eu tinha falado na aula passada que o divergente do campo gravitacional igual a zero era um problema então hoje a gente vai ver porque aquela equação é um problema ok mas antes de ver isso vamos ver o NAB em coordenadas como é que se chama coordenadas curvilíneas não oblíquos curvilíneas ai 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 hoje o meu cérebro não está funcionando bem então qual é o ponto o ponto é que quando eu tenho NAB em coordenadas cartesianas isso aqui é simples porque simplesmente EX DNDX mais EY DNDY mais EZ DNDZ só que vocês veem que essa expressão aqui é completamente adaptada às coordenadas cartesianas aqui estão aparecendo os versores das coordenadas cartesianas e aqui estão aparecendo as derivadas respeito às coordenadas cartesianas ok agora se eu porém quero trabalhar em coordenadas curvilíneas por exemplo coordenadas cilíndricas como é que eu posso modificar essa expressão aqui bom vamos fazer a mudança de NAB das coordenadas cartesianas às coordenadas cilíndricas como exemplo ok você depois pode fazer a mesma coisa com as coordenadas esféricas vamos fazer o caso do cilíndrico então em coordenadas cilíndricas o que é que acontece bom o EZ D em DZ tem que ficar igual simplesmente porque a coordenada Z aparece tanto nas coordenadas cartesianas quanto nas coordenadas cilíndricas então isso aqui simplifica nossa vida agora essa parte aqui porém depende de X e de Y e idealmente aqui eu queria escrever alguma coisa que depende de D em DR do versor radial D em Dθ o versor ao longo da direção θ ok mais essa parte que fica igual então eu tenho que descobrir como transformar este primeiro pedaço esses primeiros dois termos em algo que contenha essas expressões aqui os versores radial e θ derivada respeito a distância e derivada respeito a ok então como é que eu vou fazer eu vou agora escrever EX em Y em função de ER e θ vou escrever D em DX D em DY em função de D em Dθ e aí vou ver o que vai acontecer ok então vamos começar com EX e Y em função de ERθ então ER se vocês lembram é cosθ senθ 0 ok e θ é o vetor ortogonal que é menos senθ cosθ cosθ 0 então agora eu vou tentar escrever EX e EY em termos desse ER e θ e isso é simples ok porque EX vai ter na verdade talvez seja melhor fazer o vice-versa vamos escrever ER e Eθ em função de EX OK então daqui isso é simples porque EX pega isso a primeira coordenada e Y pega isso a segunda coordenada então aqui eu posso escrever que ER é igual cosθ EX mais senθ EY aqui por outro lado isso aqui é igual a menos senθ EX mais cosθ EY ok então até agora não é que eu fiz muitas coisas mas agora eu vou tentar escrever essas expressões aqui que achei de uma forma um pouquinho mais esperta então eu vou colocar ER e Eθ num vetorzinho de duas componentes ok então eu vou escrever a coisa seguinte ER e Eθ não estou dizendo que ER e Eθ são os componentes de um vetor ok vou simplesmente usar a notação matricial para deixar mais simples a conexão com EX EY então o que eu vou fazer aqui é escrever uma certa matriz que multiplicada por EX e EY me dá de volta essas duas expressões aqui ok então como é que eu posso fazer bom ER é cosθ EX mais senθ EY então se usa as usuais regras de multiplicação entre uma matriz das componentes de um vetor aqui eu tenho que pôr cosθ e aqui tenho que pôr senθ o que acontece com Eθ Eθ é menos senθ EX então essa componente aqui bate aqui então tem que ser menos senθ e depois tem um cosθ que bate no Y então aqui eu tenho que pôr cosθ então o que é que isso está me dizendo isso está me dizendo exatamente o que eu estava esperando eu posso obter ER e θ começando da IX e Y simplesmente aplicando uma rotação de um ângulo θ isso aqui é uma rotação eu vou chamar essa rotação de R e deixa de observar que essa R é uma matriz ortogonal vocês lembram que matrizes ortogonais são o caso real das matrizes hermitianas então essa matriz satisfaz R transposto R igual a identidade vocês podem facilmente verificar fazendo esse produto aqui que R vezes o transposto dele dá a identidade isso aqui vai ser importante daqui a um pouquinho então beleza olha eu sei calcular EX e Y em termos de R e θ simplesmente invertendo esse equação aqui mas agora usando o fato que essa R é ortogonal eu já sei que R inversa tem que ser R transposta que sai diretamente dessa equação aqui ok então o que a gente pode concluir é que os versores EX e Y podem ser calculados começando com os versores R e θ simplesmente calculando aplicando a transposta dessa transformação aqui ok essa aqui é a primeira equação que eu vou pedir para vocês guardar aí então com esse cálculo eu consegui expressar EX e Y que são os versores que estão aparecendo aqui em termos dos versores em coordenadas cilíndricas nos quais eu estou interessando agora eu vou fazer a mesma coisa com as derivadas ok então nesse caso o que eu vou fazer eu vou lembrar como X e Y são conectados com R e θ ok e vamos ver como vocês lembram a gente tem que X é Rzinho cosseno de θ e Y é Rzinho seno de θ ok então agora eu tenho que de alguma forma que agora vamos descobrir como conseguir calcular as derivadas respeito as novas coordenadas em função das derivadas respeito as velhas coordenadas ok então como é que eu posso fazer bom D em DR eu posso sempre interpretar da forma seguinte usando a regra da cadeia ao contrário D em DR é DX função de R e θ respeito a R D em DX mais DY função de R e θ respeito a R D em DY ok isso aqui é simplesmente uma aplicação da regra da cadeia ok no fato que esse D em DR eu posso sempre escrever em termos das outras derivadas aqui é importante que porém eu faça essa derivada aqui ok quanto vale DX em DR aqui a gente descobre que isso é cosseno de θ D em DX esse segundo termo vai ter que ser seno de T D em DY ok vamos agora fazer a mesma coisa com o θ porque aí a gente tem que tomar cuidado num certo aspecto D em D vai ser exatamente a mesma coisa então DX em Dθ D em DX mais DY em Dθ D em DY só que agora quando eu faço essa derivada eu tenho que pegar X e derivar respeito a θ aqui eu vou ter menos Rzinho seno de θ D em DX mais Rzinho cosseno de θ D em DY aqui vem o probleminha que a gente vai ter que resolver porque olha D em DR é uma derivada e tem um comprimento aqui no denominador então esse objeto essa derivada aqui tem dimensão de um sobre comprimento exatamente que nem D em DX ou D em DY D em Dθ por outro lado é adimensional porque θ é um número é uma variável adimensional ok e aqui eu consigo compensar as dimensões de D em DX em DY multiplicando os dois termos por Rzinho ok só que como agora eu vou ter que escrever a derivada D em DR e combinar ela com D em Dθ e escrevê-las em termos de D em X em DY é mais conveniente deixar a derivada respeito a θ e a derivada respeito a R com as mesmas dimensões físicas ok só que agora vocês podem falar bom mas como é que eu faço isso aqui é um comprimento beleza mas aqui eu tenho um número como é que eu posso expressar uma derivada respeito a θ e dar a essa derivada respeito a θ a dimensão de comprimento bom eu vou usar a única variável com dimensão de comprimento que eu possuo nas novas coordenadas que é Rzinho então vou dividir os dois lados por Rzinho então aqui eu vou ter um sobre Rzinho esse Rzinho some esse Rzinho some e agora eu posso coletar dn de R e 1 sobre R dn de θ num vetorzinho e tentar fazer o mesmo raciocínio que eu usei aqui ok agora eu estou comparando coisas que tem as mesmas dimensões e isso vai deixar minha conta um pouquinho mais simples então vamos fazer então usando toda essa conta aqui eu tenho vou coletar em um vetorzinho essa derivada e essa derivada de novo claramente as derivadas não podem ser componente de um vetor ok isso aqui é só uma escritura formal para usar as regras de produto entre matrizes e vetores ok é só um jeito mais compacto de escrever essas fórmulas que estão escritas aqui beleza que eu vou pôr dn de r 1 sobre r dn de θ eu vou tentar escrever isso em termos de dn de x e dn de y vamos ver qual é a matriz que eu tenho que pôr aqui então dn de r é cosseno de θ dn de x então essa componente tem que ser cosseno de θ seno de θ dn de y então essa componente tem que ser seno de θ o que acontece com a outra derivada dn de x vai com menos seno de θ então aqui tem que ter menos seno de θ dn de y vai com cosseno de θ dn de y vai com essa entrada aqui então aqui tem que ter cosseno de θ ok então olha o que está acontecendo essa aqui é de novo a matriz r-a-ortogonal que a gente achou aqui em cima ok bom então r-θ conectado com x e y por r-a dn de r 1 sobre r dn de θ conectado com dn de x dn de y de novo com r-a então vamos ver agora como é que isso nos vai permitir escrever esse delta em termos das coordenadas cilíntricas vamos deixar essa fichinha aqui e vamos escrever aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever esses primeiros dois termos essa soma aqui em termos desse vetor e desse vetor aqui ok isso aqui eu posso sempre escrever como e x e y produto escalar com dn de x d em dy e depois vai ter mais e z d em dc ok isso aqui de novo jeito formal usando as propriedades do produto escalar para reescrever de uma forma mais compacta esse termo aqui só que agora e x e y esse vetorzinho aqui é igual a isso certo então se eu escrever esse primeiro vetorzinho em termos das novas versões e dn de x dn de y vai ser igual à inversa dessa equação aqui ok então vamos escrever a inversa dessa equação aqui daqui uma vez que eu inverto eu vou ter dn de x dn de y igual à inversa de r que de novo é r transposta que multiplica esse vetorzinho aqui dn de r 1 sobre r d indeteta ok então agora aqui eu tenho que pegar esse aqui e fazer a transposta porque esse aqui é um vetorzinho linha e aqui eu tenho um vetorzinho coluna então quando eu faço a transposta eu obtenho e r e teta que multiplica r lembre-se que na transposição assim como no meio de um conjugado isso vai para a esquerda e de coluna vira linha isso aqui vai para a direita e tenho que pegar a transposta então r transposto vira r dn de x dn de y é um vetorzinho coluna eu não tenho que fazer nada posso usar essa equação aqui isso aqui é r transposto dn de r 1 sobre r dn de teta e depois vou lembrar que tem o terceiro termo que ficou r então olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui no meio desses dois vetorzinhos que poderia atrapalhar pegar esse produto escalar tem a combinação de matrizes r e r transposta mas como r é ortogonal r é r transposta identidade então aqui no meio eu tenho uma identidade e não tenho que me preocupar com nada isso aqui é completamente transparente então agora eu posso fazer finalmente o produto escalar entre este vetor e este vetorzinho aqui e obter návla em coordenadas cilíndricas então é e r dn de r mais e teta 1 sobre r dn de teta mais e z d em d z esta aqui é a expressão de návla em coordenadas cilíndricas ok e observe uma coisa não é simples não é a mesma estrutura aqui vocês tinham e x com dn de x y dn de y e assim pra frente aqui tem este segundo termo que tem 1 sobre r a gente sabe que isso nos permite recuperar as dimensões mas a priori eu não sabia o que eu tinha que pôr ok então tome sempre cuidado não é verdade que návla nas coordenadas por linhas tem a mesma estrutura simples do návla em coordenadas cartesianas pode aparecer explicitamente as variáveis aqui o que não é o caso no caso das coordenadas cartesianas ok agora no caso do návla em coordenadas esféricas a coisa é só ainda mais complicada vai também aparecer sendo de teta e assim pra frente ok então vou deixar vocês fazer aquele aquela conta eu só quero dizer mais uma coisa sobre essa návla em coordenadas curvilíneas que é a seguinte claramente se návla em coordenadas cilíndricas eu tenho que aplicar para calcular divergência rotacional a um campo vetorial em coordenadas cilíndricas ou esféricas ok então como é que ficaria qual a complicação de calcular agora o divergência rotacional nas coordenadas curvilíneas então se eu agora quero calcular o divergente por exemplo de um campo vetorial tudo isso em coordenadas cilíndricas como é que eu tenho que fazer eu tenho que pegar návla em coordenadas cilíndricas e fazer o produto escalar com f em coordenadas cilíndricas então vamos abrir isso aqui é e r dn d r mais e teta 1 sobre r dn d teta mais e z dn d z tudo isso aplicado a componente radial e r mais a componente tangente e teta mais a componente z e z e agora tem um detalhe que você após vocês têm que prestar muita muita atenção esses versores e r e teta dependem das coordenadas tem uma dependência explícita em teta vocês lembram então quando você está aplicando essa derivada dn d teta nesse campo vetorial aqui não é suficiente derivar as componentes vocês têm também que derivar os versores porque os versores também agora dependem da posição então não tomaram a derivada eles também estão variando ok então deixe eu escrever para vocês qual é o resultado dessa conta aí vocês podem fazer a conta sozinhos e conferir o resultado que eu toco vou até copiar porque não lembro de cor o divergente em coordenadas cilíndricas é o negócio seguinte é a derivada da componente radial respeito a r mais 1 sobre r a componente radial mais a derivada da componente tangente respeito a teta mais a derivada da componente z respeito a z ok então vocês vêem que a estrutura dessa dessa divergente é diferente daquele daquele em coordenadas cartesianas tem essa complicação aqui tem um termo que não contém derivadas esse termo que não contém derivadas sai justamente do fato que quando eu faço bem de teta desse termo aqui uma vez eu bem de f r pode depender de teta mas aqui e r depende de teta ok então quando bate aqui eu vou ter uma contribuição que não depende da derivada do campo vetorial tudo bem o que você está querendo dizer é que antes da gente fazer o produto escalar entre versores tem que efetuar as primeiras derivadas porque alguns versores por exemplo tem e chapéu em r quando você deriva em relação a r vai aparecer um e teta aí no produto escalar isso vai influenciar é isso que você está querendo dizer né isso que eu quero dizer porque quando você faz dentro e teta de r sai algo que é proporcional e teta você tem que pegar o produto escalar com este vetor aqui e não com que ele ira diá então é por isso que a estrutura sai torta ok maravilhoso bom então agora não vamos fazer mais contas mesmo porque vocês viram que é uma coisa de uma achatura enorme ok fazer essas contas de divergência rotacional nas várias coordenadas felizmente tem no wikipedia todas as fórmulas e também no jackson todos esses livros também lá contém todas essas fórmulas ok então aqui eu só queria mostrar para vocês quais são as complicações caso vocês tenham que calcular na mão alguma vez mas aí a gente vai deixar para lá ok e agora vamos finalmente enfrentar rapidamente a questão da gravidade então campo gravitacional a gente viu na aula passada o seguinte é resultados eu vou pegar um corpo pontiforme ok com certa massa emesão que eu vou pôr na origem das minhas coordenadas e então isso aqui é emesão eu vou calcular meu campo vetorial num certo ponto r no campo vetorial a gente viu que é igual a menos a constante de newton a massa o vetor r dividido por r e daqui a gente tinha deduzido os seguintes resultados divergente de g não de f divergente de g igual a zero rotacional de g igual a zero agora que a gente viu o teorema de Helmholtz a gente viu que não faz sentido porque divergente ser igual a zero rotacional ser igual a zero está me dizendo que o campo é zero mas o campo eu acabei de escrever é diferente de zero então uma das duas tem algum problema ok essa segunda não está dizendo que o campo é conservativo isso é maravilhoso porque isso bate com o que vocês aprenderam em física 1 ok então o segundo o fato que o rotacional do campo gravitacional é igual a zero tem que ser certa então a equação que tem que ser problemática é essa divergente então para não convencer que de fato esse equação aqui é problemática vamos fazer a coisa seguinte vamos calcular o fluxo desse campo gravitacional através de uma superfície esférica centrada na massa de raio e resalto e vamos ver o que acontece ok então quando eu faço quando eu calculo esse fluxo deixa eu chamar isso de fio eu tenho que calcular a integral de superfície ds do campo gravitacional g tudo isso é calculado na superfície ok esse problema é um problema que tem simetria esférica então eu vou usar ds em coordenadas esféricas ok então ds em coordenadas esféricas é r quadrado seno de teta d teta d fi tudo isso eu tenho que integrar em teta e em fi ok depois vamos pôr os extremos de integração e agora a parte vetorial desse desse vetor de área infinitesimal é r e isso tem que ter tem que ser pontiplicado claramente por esse campo vetorial calculado na superfície esférica então quando eu calculo o campo vetorial na superfície esférica está dizendo que a distância tem que ser igual a r e z ok então o campo calcular o campo na superfície significa nesse caso fixar r e c r aqui o módulo desse vetor aqui ser igual a r e z só um módulo ok eu ainda posso variar na esfera posso variar a direção mas o módulo tem que ser igual a r então isso aqui vai ficar menos constante de newton a massa tudo isso dividido por r ao quadrado opa perdão isso aqui é um r a gente está na superfície esférica e aqui eu tenho e r que sobrevive ok então olha o que está acontecendo r ao quadrado esse r ao quadrado some um com o outro se simplifica e r com r dá um são versores produto escalar de um versor com ele mesmo dá um essas são constantes então vão sair então isso aqui é menos constante de newton a massa integral em dθ seno de θ integral em dφ ok esses dois seno de θ não depende de φ então como a gente viu a gente pode fatorizar essa integral só que agora eu tenho que entender quais são os extremos de integração aqui ok então vamos desenhar a esfera isso aqui é o lixo ok eu tenho um ponto na esfera esse daqui então quais são os ângulos importantes então eu tenho eu eixo x tenho esse ângulo aqui que é θ e tenho esse ângulo aqui da projeção horizontal que é φ então φ eu posso variar entre 0 e 2π que aí eu vou eu vou viajar longo a latitude do meu da minha esfera de 0 a 2π agora o que acontece com θ bom θ igual a 0 é o polo norte θ igual a p é o polo sul agora eu tenho que entender se eu tenho que dar tudo à volta tenho que θ varia entre 0 e 2p ou não não porque olha o movimento ao longo da latitude é dado por φ então uma vez que eu garanto que meu θ está desse lado aplicando uma transformação uma rotação em φ eu vou também no lado de atrás da esfera ok então não é necessário que esse θ varie entre 0 e 2π para cobrir a esfera inteira é suficiente θ variar entre 0 e π então entre o polo norte e o polo sul e os pontos que estão atrás da esfera eu consigo 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 chegar até aqueles pontos simplesmente aplicando uma rotação em φ que está já incluída aqui então essa integral é entre 0 e π ok tudo claro ah eu creio que faz sentido faz sentido não é nada de particularmente complicado bom então agora a gente tem dois integrais que são muito simples essa dá 2π essa é para vocês fazer conta isso aqui dá 2 então isso aqui é menos 4π constante de newton massa do colpo pontiforio ok então isso é um fluxo então maravilha a gente obteve um certo resultado só que existe um problema e o problema é o teorema de Gauss porque eu posso também usar o teorema de Gauss para calcular esse fluxo então vamos agora usar o teorema de Gauss para calcular o mesmo fluxo então φ de acordo com o teorema de Gauss é essa expressão aqui mas isso aqui também é igual a integral de volume do divergente de g no volume da esfera e o divergente de g a gente achou que é zero então essa integral de volume é igual a zero agora como carga d'água é possível que menos 4π g n m fazendo uma conta seja igual a zero fazendo outra conta então a gente viu que tem de fato algum problema com esse divergente aqui esse divergente aqui de fato não pode ser zero então o que que está dando errado na nossa conta bom nossa conta quando a gente está tomando essas derivadas eu não estou considerando o fato que essa massa aqui está na origem e meu campo gravitacional está divergendo na origem então de fato essa derivada eu não poderia aplicar não é válida na origem essa derivada essa divergente é válida para todos os pontos nos quais esse campo é bem definido para todos os rs diferentes de zero mas na origem eu não sei o que está acontecendo então aqui quando eu calculo o fluxo eu estou calculando o fluxo total desse campo vetorial também incluindo o que está acontecendo na origem porque aqui eu estou pondo aquela massa que está gerando o campo gravitacional nessa superfície esférica usando o teorema de Gauss eu estou explicitamente eliminando aquele valor r igual a zero para o qual minha conta não é válida ok então aqui quando eu faço essa conta eu estou como se eu estivesse fazendo a conta em todo o volume com essa sal da origem aqui não eu não tenho esse problema faço a conta direita a origem está lá mas tanto faz porque eu estou calculando um integral longe da origem então nunca estou vendo essa divergência ok ok e eu estou obtendo o resultado finito então o que é que isso não está dizendo isso não está dizendo uma coisa muito bizarra que esse divergente de G tem que ser um objeto que é zero em todos os pontos diferentes da origem da origem porque nossa conta está certa ok não tem nada de errado com aquela conta mas por outro lado tem que ser um objeto cuja integral de volume na esfera precisa produzir esse resultado aqui e agora a gente tem um problema como é possível achar um objeto uma função que é igual a zero em todos os pontos longe da origem mas em zero tem um valor diferente você sabe que se eu modifico o valor da função num ponto só não muda nada no meio integral ok o integral está fazendo uma média então tem um valor de zero diferente de zero só apenas na origem não deveria fazer a menor diferença então isso não está dizendo que isso é divergente de G não pode ser uma função ok uma função não tem as propriedades certas que a gente precisa para resolver esse mistério um objeto que tem divergente igual a zero fora da origem mas cuja integral de superfície dá um resultado finito ok então para resolver esse problema a gente vai inventar um objeto novo ok esse objeto novo é o que a gente chama de delta de Dirac não é uma função ok apesar que muitas vezes vocês veem isso chamado de função de Dirac função delta de Dirac não é uma função do ponto de vista matemático esse objeto é uma distribuição e mais precisamente é uma distribuição temperada ok é uma coisa bem mais complicada então qual é a propriedade intuitiva desse delta bom esse delta que o nome é o símbolo no ponto x intuitivamente deveria ter as seguintes propriedades é zero quando x é diferente de zero e de alguma forma ele tem que me dar uma integral finita quando eu faço a integral então intuitivamente as pessoas falam que é infinito quando x é igual a zero agora vocês concordam comigo que vem desse negócio aqui não faz o menor sentido que diabos significa que delta é infinito em x igual a zero então vamos dar uma definição operativa melhor ok isso aqui é a definição não quero nem dizer intuitiva ok isso aqui é uma brincadeirinha que o pessoal escreve para dizer que tem alguma coisa que está acontecendo na última mas essa delta assim como todas as distribuções pode ser definido apenas aplicando elas em alguma função ok então delta não faz sentido por si só mas tem que ser aplicada em alguma função para fazer sentido então uma definição melhor desse objeto é a seguinte integral em dx de delta de x f de x algo que satisfaça essa intuição que delta tem que ser tem que matar tudo o que acontece fora de zero e que tem que dar uma contribuição apenas em zero é que quando eu uso delta aplicado a f dentro de uma integral eu tenho o valor de f em zero ok então delta vocês podem imaginar ter um pico em zero e esse pico em zero seleciona o valor de f em zero ok isso aqui é a definição formal como distribuição do delta de Dirac agora a gente pode generalizar a primeira generalização é o que acontece se eu calculo integral em dx delta de x menos um certo número f de x bom assim como esse delta de x estava aplicado em zero agora esse delta de x menos a menos a está aplicado no valor de x menos a que dá zero então está aplicado em x igual a a então isso vai selecionar f de a ok e agora posso generalizar a três dimensões isso aqui é uma dimensão esse integral é eu não estou escrevendo nenhum extremo aqui simplesmente porque isso aqui é um símbolo da saldo delta o que isso quer dizer é que esse integral vocês podem imaginar como ter extremos que contêm a isso é a única coisa que interessa pode ser da menos infinito a mais infinito ou não isso aqui é simplesmente a sal desse é o jeito que a gente escolhe para escrever a saldo delta nessa função como um integral tem algumas razões técnicas para quais isso isso funciona ok mas não vamos entrar nessas questões agora como é que eu generalizo a três dimensões bom se eu generalizo a três dimensões eu tenho que ter integral no volume então eu vou escrever de delta três de x agora eu tenho um delta tridimensional delta tridimensional tem como argumento dois vetores aplicado numa certa função de x isso aqui vai me dar f de a ok se vocês quiserem esse delta três é o produto delta de x menos a na direção x delta de y menos a na direção y delta de z menos a na direção z ok então pronto esse objeto é aquele que vai resolver nosso problema e agora vamos ver vamos concluir a aula mostrando como é que resolve o problema do divergente que está completamente errado então eu preciso da coisa seguinte eu quero que o fluxo do meu campo gravitacional seja menos 4p constante de newton massa ok isso é a conta que a gente fez direta essa passada por outro lado eu quero que isso seja também usado o teorema de Gauss a integral de volume deixa eu escolher essa aqui como letra x do divergente do campo gravitacional e o problema que a gente tinha é que aparentemente isso era zero e não podia ser compatível com isso mas agora a gente acabou de inventar acabou de introduzir um objeto que tem exatamente as propriedades de como dizer de selecionar o que acontece na origem ok então vamos tentar calcular vamos abrir esse divergente de G para isolar a parte interessante das constantes então esse aqui é integral de 3x do divergente de menos constante de newton massa r dividido por r agora menos constante de newton massa na constante então vai sair isso aqui é menos gm m integral em d3x do divergente de r dividido r e isso aqui é o que a gente tem que conectar com minha delta ok se eu consigo conectar deixar isso aqui igual a uma certa constante vezes a delta de dirac eu sei que esse integral acaba selecionando o que acontece na origem não vou ter mais esse problema aqui e resolvo meu problema ok então como é que agora esse objeto pode ser igual a esse objeto aqui então deixa eu escrever aqui em cima e vamos tentar deduzir a gente acabou de falar que eu quero esse divergente aqui dessa dependência funcional proporcional a um delta de dirac de forma que quando eu calculo esse objeto aqui numa certa função que nesse caso é igual a 1 ok eu vou obter o que acontece na origem então digamos que eu quero que o divergente de r dividido r cubo seja igual a certa constante alfa delta 3 que seleciona a origem ok se isso for o caso esse fluxo pense aqui é nossa hipótese eu quero ver se eu consigo determinar alfa de forma que esse integral consiga reproduzir esse resultado que eu sei terceiro então se isso é o caso eu tenho que calcular integral d3x de alfa delta 3 de r que é esse objeto aqui multiplicado por menos gn a massa e isso tem que ser igual a esse fluxo aqui então é menos 4p gn a massa agora ou se não menos não conta porque está lá nos dois lados então esse é corto gn também não conta a massa também não conta então agora opa pode falar desculpa te interromper no meio da raciocina mas ali em cima está o divergente de r por r3 lá em cima igual ou proporcional igual uma constante ah uma constante então coloco aqui uma constante ah pensei que era só aquele símbolo de proporcional ah não desculpa esse é um alfa ok então agora que é que acontece quando eu calculo essa integral aqui em cima quando eu calculo esse integral aqui em cima esse integral no volume do delta 3 eu posso usar essa equação aqui ok onde que a função é igual a 1 então o que integral delta 3 em d3x delta 3 de 1 dá é a função 1 calculada nesse ponto aqui a função 1 calculada em qualquer ponto dá 1 então essa integral aqui dá alfa que é a constante igual a 4p olhem só que a gente achou uma solução então o que isso não está ensinando é que o divergente de r dividido por r cubo não é igual a zero como a gente tinha calculado considerando todos os pontos que estão fora da origem mas é igual a 4p um delta de girac que tem como suporte a origem ok isso aqui é o resultado final ao qual eu estava querendo chegar então como esse delta 3 lembra que é a visão intuitiva tem suporte apenas na origem isso está dizendo que fora da origem esse delta 3 é igual a zero e a gente recupera o resultado que a gente tinha mas na origem agora eu tenho uma contribuição que consegue puxar esse integral a ser diferente de zero e volto a ter compatibilidade com este resultado aqui ok agora para concluir de verdade não vamos mostrar mas para concluir de verdade esse resultado aqui é conectado ao fato que no caso dessa massa pontiforme na origem das minhas coordenadas eu posso representar essa massa como uma densidade de massa escrita da forma seguinte ok então a consequência extrema desse resultado aqui é que a densidade de massa normal pode ser definida também para o objeto pontiformes e no caso desses objetos pontiformes tem que ser proporcional a um delta 3 de Dirac ok se vocês pegam as fórmulas do campo gravitacional escrito em termos da densidade e colocam por causa do pontiforme esse delta 3 vocês vão ver que tudo bate e a gente volta para esse resultado aqui ok então agora vocês sabem também se já não sabiam como descrever objetos pontiformes o segredo é introduzir esse delta de Dirac e usar distribuições e não funções ok agora claramente isso abre tudo uma nova abre um caixa de Pandora matematicamente porque quais são as propriedades dessas distribuições e assim para frente isso eu vou deixar aos cursos de física matemática ok eu estava só querendo introduzir para vocês essa ideia que dá para descrever densidades de objetos pontiformes só que a gente tem que estender nossa noção de função a noção de distribuição beleza tem alguma pergunta gente alguma dúvida alguma coisa que não ficou clara ok muito bem aquele né o famoso tempo para para meditar um pouco para deixar sedimentar tudo tudo essas não é aula mais fácil do mundo mas no geral está ok vai precisar de um tempinho para digerir o que a gente viu ao longo do curso inteiro na verdade mas hoje especialmente de fato bom então gente eu vou acabar aqui vou deixar vocês meditarem tá bom como sempre se tiver problemas se tiver dúvidas me mandem uma mensagem que a gente vai resolver próxima aula na terça-feira da semana que vem então semana que vem vamos ter uma aula teórica e uma aula de exercícios na quinta-feira semana que vem vamos terminar com essa parte de calculo vetorial então a última aula eu vou dedicar a mostrar para vocês como resolver explicitamente a equação de ondas a equação de ondas é uma equação das derivadas parciais e a gente vai ver uma técnica para resolver aquela equação de onda e incidentalmente a gente vai recuperar aquela noção de problema de Sturm-Liuville que a gente tinha visto juntos no final do módulo de equações diferenciais ok então se vocês esqueceram o problema de Sturm-Liuville eu sugiro vocês dar uma revisada porque a gente vai mencionar e usar ele de novo na próxima aula ok bom então minha gente como sempre obrigado pela atenção e se não tiver dúvidas eu vou desligar tudo e a gente se vê na terça-feira da semana que vem tá joia obrigadão por isso ok deus dúvidas tchau tchau pode falar tchau tchau pode falar a primeira é sobre o delta de gira que eu acho que é uma eu acho que é uma dúvida que não tem muito bem uma resposta mas é é tipo é no normalmente na física normal todos os corpos eles são é eles possuem volume e tudo mais então essa ideia de massa pontiforme ela é mais ela mais ajuda para fazer conta do que realmente acontece digamos é uma idealização com certeza isso daí mas isso é realmente só uma idealização ou digamos isso pode mesmo acontecer por exemplo em buracos negros ou essas coisas então são mais complicados o que acontece é que a gente introduz essa dente de liraca lembra que o que a gente está fazendo aqui é uma descrição macroscópica então o corpo pontiforme para a gente é um corpo extremamente pequeno cujas dimensões não contam e do ponto de vista macroscópico a gente consegue descrever com esse delta de liraca agora eu acho que a parte mais importante da delta de liraca são todas as equações diferenciais nos quais ele entra por exemplo o teorema de Helmholtz que eu mostrei mais cedo pode ser demonstrado usando esse delta de liraca você tem um jeito que eu não vou mostrar para vocês mas existe um jeito de demonstrar aquele teorema de Helmholtz usando esse teorema esse delta de liraca também tem casos por exemplo funções de gring que são objetos que a gente não discutiu mas que permitem de resolver equações diferenciais também são equações diferenciais que envolvem o delta de liraca então na matemática com certeza tem uma importância enorme essa importância é herdada na física porque várias das equações que a gente vai resolver contêm esse delta incidentalmente a gente também pode usar ele para descrever objetos pontiformes que porém como você justamente está observando são idealizações então na natureza a gente nunca de verdade tem um delta porém tem situações na qual eu posso com boa aproximação considerar a densidade de partículas quando as partículas são muito pequenas como ser bem aproximado por combinações desse delta e aí funciona não sei se tudo bem não bastante e a outra dúvida é aquela lá do começo da aula da aula sim então vou te dizer como se define o gradiente de um vetor de um campo vetorial e depois vou te dizer também por que ninguém introduz esse objeto então aquele gradiente é é um primo do produto externo que a gente viu porque se lembra que quando a gente calcula este produto externo entre o vetor A e o vetor B a gente obteve uma matriz cujas componentes são feitas assim A1 B1 e depois eu tenho A2 B1 e assim para frente e aqui eu tenho A2 B1 A2 B2 e blá 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 então essa matriz aqui é uma matriz que tem que eu vou escrever da forma seguinte A externo B componente IJ é A I B J ok agora por definição quando você escreve o gradiente de um campo vetorial V sem pontinho sem nada aqui você está implicitamente dizendo que você tem que aplicar a mesma regra do produto externo então isso aqui vai ser uma matriz IJ cujas componentes você calcula fazendo a derivada respeito a X I que é a primeira componente aqui é o primeiro índice aplicado a V J isso é definição ok agora no cálculo vetorial em três dimensões isso aqui é como eu falei uma definição não tem nada de especial porém quando você estuda geometria diferencial você descobre que você pode definir a aplicação de operadores diferenciais em objetos tensoriais a gente vai ver daqui a um pouquinho umas duas semanas que vetores são tensores então do ponto de vista da geometria diferencial isso é um objeto que é bem definido e o que a geometria diferencial te manda fazer nesse caso quando você quer aplicar derivadas em campos vetoriais como você não tem como a priori selecionar as componentes o que a geometria diferencial te manda fazer é justamente usar essa definição aqui ok então do ponto de vista tridimensional isso é apenas uma definição não tem nada não pode ser deduzida nem nada porém existe uma redução de variedades diferenciais como era três é uma variedade diferencial uma variedade diferencial muito especial as mesmas técnicas que são mais avançadas podem ser aplicadas e ao final justificam essa definição aqui ok então eu sei que parece meio esquisito você pode ver isso como uma generalização do nosso produto externo ok porque ao final as mesmas regras aplicam mas apesar que não vou discutir mais isso mas existe uma justificação do ponto de vista de geometria diferencial então tem uma razão muito mais profunda para definir um objeto dessa forma ok certo faz sentido faz sentido ok bem sim eu estava com dificuldade de achar isso na internet até em inglês sabe é não é uma coisa que geralmente você vê discutida nos livros ok se você quiser não sei se você já viu de geometria diferencial talvez não porque no não tem muitos cursos mas esse esse gradiente as derivadas de geometria diferencial são vetores de tipo 01 e isso aqui pode ser interpretado com vetores de tipo 01 a gente vai ver nos aulas de tensores que produto é entre dois tensores é um tensor de tipo 02 02 são matrizes então isso aqui é como você constrói a matriz certo obrigado tudo isso que estou dizendo vai ficar um pouquinho mais claro nas últimas aulas do curso aí depois você precisa ver geometria diferencial para apreciar completamente maravilha então tem mais alguma perguntinha temos meio minuto antes de fechar beleza então então gente de novo obrigado pela atenção e até terça-feira da semana que vem tchau tchau boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.